Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. e do seu irmão e dos afazeres domésticos. Começou a frequentar as aulas de catecismo e a se destacar nelas, pois tinha grande paixão pelas coisas de Deus. Aos 13 anos, fez a primeira comunhão, assumindo o compromisso de fazer de Jesus o seu grande amor e da Eucaristia diária o seu centro de vida. Aos 16 anos, ajudava seu pai no trabalho dos vinhedos e era conhecida por seu forte caráter e espírito de liderança. Quase todos os dias, bem cedo, Maria percorria um íngreme caminho para participar da missa, percurso que no inverno ficava ainda mais difícil devido ao frio e à neve. Em 1860, a epidemia do tifo se abateu sobre o povoado de Mornese. A família dos tios de Maim foi uma das primeiras a contrair a doença. A pedido de Padre Pestarino, seu diretor espiritual, Maria foi ajudá-los, mesmo sabendo que poderia contrair a doença. E foi o que realmente aconteceu. A partir daí, o rumo de sua vida mudou completamente. Perdendo as forças físicas e não podendo mais trabalhar no campo, começou a se questionar sobre o que iria fazer para ajudar as pessoas. Foi então que certa vez, ao caminhar pela colina de Bargo Alto, teve a visão de um alto edifício, parecido com um colégio e com muitas meninas correndo, brincando num grande pátio interno e ouviu nitidamente essas palavras. Tome conta dessas meninas, a ti as confio. E com o coração aberto, Maim compreendeu que a voz que confiava a ela às meninas era de Nossa Senhora e decidiu aprender a costurar para ensinar as jovens de sua pequena cidade. Com isso, as manteria longe dos perigos e do pecado, ensinando-as a fazer de cada ponto da agulha um ato de amor a Deus. E foi com Petronila, sua amiga e companheira, que montou uma sala de costura e começou a ensinar o ofício. As famílias de Mornese começaram a mandar-lhe as filhas e as aulas de costura tornaram-se aulas de treinamento na virtude. Um dia, um senhor viúva entregou-lhes as suas filhas para que as educasse. Assim, a oficina passou a ser um novo lar para as várias meninas, que viam em Maria a sua segunda mãe. Aos domingos, após a missa, na praça da igreja, outras crianças se uniam a Maria e a Petronila para brincar e divertir-se. Em 1864, Dom Bosco chegou a Mornese com seus meninos. Todos queriam vê-lo e ouvi-lo. Maria também. Dom Bosco expôs ao padre Pestari no seu projeto, construir um colégio para os meninos. Antes de partir, ficou conhecendo as iniciativas de Maria e Petronila, a oficina de costura, o orfanato e a recreação aos domingos para todas as crianças do povoado. Dom Bosco se empolgou com o trabalho delas e propôs a fundação de um instituto feminino que fizesse pelas meninas o que ele fazia em Turim para os meninos. Após um caminho de acompanhamento feito por padre Pestarino e Dom Bosco, que no dia 5 de agosto de 1872, na capela do Colégio de Mornese, 11 jovens, entre elas Maim, emitiram os votos religiosos e se consagram a Deus, dando início à congregação das filhas de Maria Auxiliadora, irmãs salesianas de Dom Bosco. O nome da congregação foi dado pelo fundador que desejava que cada filha de Maria Auxiliadora fosse um monumento vivo de sua gratidão à Nossa Senhora, por tudo o que realizou na obra salesiana. Maria Mazzarello foi escolhida para ser a primeira madre da congregação. E tamanha era sua humildade que assumiu a função apenas se fosse ela a vigária, porque Nossa Senhora era a verdadeira superiora. Madre Mazzarello foi sempre empenhada na animação das comunidades de irmãs e na educação de crianças, adolescentes e jovens. Cultivou com sabedoria a união entre todas. Ocupou-se com a abertura de novas casas na Itália e além mar. Seu legado era marcado pela alegria, coragem e humildade. Virtude que sempre recomendava em suas cartas, além do grande amor que cultivava por Jesus e Maria. Ela dizia, A alegria é sinal de um coração que ama muito ao Senhor. No dia 13 de maio de 1881, Madre Mazzarello partiu desse mundo. Sua breve vida, 44 anos, continua sendo uma chama de amor contagiante, que ilumina ainda hoje a sua família religiosa. Suas filhas, as filhas de Maria Auxiliadora, presentes nos cinco continentes, continuam atuando no espaço educação, fiéis ao carisma da fundação, a identidade que lhes é própria e a missão que lhes cabe no coração da igreja. No dia 24 de junho de 1951, a igreja declarou oficialmente a santidade de Maria Domingas Mazzarello e sua festa litúrgica. É celebrada no dia 13 de maio. Virgem Maria, a vida de Madre Mazzarello foi marcada com exemplos de uma espiritualidade simples, mas rica de interioridade, de uma profunda paixão pela salvação dos jovens, um ardente espírito missionário aberto aos horizontes e limitados e cheia da alegria que vem de Deus. Rogue por nós, junto a Jesus, para que sigamos seus passos. Amém. Santa Maria Domingas Mazzarello, rogai por nós.